Vamos lá para mais um papo tático aqui, já quero começar agradecendo pelos feedbacks positivos aqui que eu recebi no meu último vídeo, que bom que vocês gostaram do novo formato, então vamos seguir aqui com muita informação aí do mundo dos games táticos, beleza? Vamos lá. Ok, Luiz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e vamos lá para mais uma rodada de notícias, antes de qualquer coisa eu quero pedir a você aqui que se inscreva lá no meu canal de cortes, beleza? Bem importante isso, vai lá, eu vou estar postando várias notícias como essas aqui, mas sempre em vídeos curtos, ok? Para quem não está afim aí de ver um vídeo com 10, 15, 20 minutos, como normalmente eu faço aqui, você vai poder ter todas as notícias lá, todas separadas por cada notícia, no caso, sempre uns vídeos ali de 1 minuto e meio, 2 minutos e tal, então para quem é mais ansioso aí, para quem quer ver só a notícia mesmo, então vai lá, se inscreve e você vai ter acesso a todo o conteúdo aqui do canal, porém dividido, né? Se inscreve lá, você vai estar ajudando bastante. E vamos lá para a nossa primeira notícia aqui, porque para você que achava que Metal Gear estava em baixa e tudo mais, aquela coisa toda, olha, você pode estar enganado, beleza? Mesmo com Metal Gear Survive, a gente sabe o que foi que aconteceu, a tragédia ali, só que isso não serviu para enterrar a franquia, né? A franquia ainda continua razoavelmente em alta aí. A Konami, essa semana, ela revelou que a franquia Metal Gear ultrapassou aí os 60 milhões de vendas, olha isso. Isso pegando toda a saga, né? No caso, desde 87, eles revelaram esse número aí junto com vários outros dados de outros games e tudo mais, mas aqui para a gente, nesse caso, só interessa mesmo a informação sobre a franquia Metal Gear. Sinceramente, eu achei até meio surpreendente, porque apesar de ser uma franquia conhecida, a Metal Gear é extremamente nichada. Eu sei que vai ter muita gente que vai dizer que, ah, mas GTA V, por exemplo, vendeu mais de 400 milhões, só um jogo. É, só que aí é aquela coisa, né? Não tem como a gente comparar, são produtos diferentes aí. Como eu disse, a franquia Metal Gear é extremamente nichada e eu posso dizer a vocês que 60 milhões de vendas é, sim, um número bem significativo para uma franquia como essa. E sem falar que muitos títulos dessa saga foram exclusivos para um único console, então, né? Aí você para para analisar isso e você vê o tamanho da relevância. É importante lembrar também que Metal Gear conta aí com 17 títulos, passou por 7 gerações de consoles. É uma franquia extremamente tradicional, então esse é um número que serve aí para poder deixar essa franquia ainda mais relevante. Mesmo com todos os problemas aí, depois da saída do Kojima, o lançamento do Metal Gear Survive, que eu já falei aqui agora há pouco. Enfim, o que importa é que Metal Gear Delta está vindo por aí, né? Muito provavelmente vai ser um grande sucesso, eu imagino, porque vai adaptar aí o jogo mais querido da franquia, que é o Metal Gear 3. Então, é quase impossível dar errado, na verdade. Basta refazer tudo como está no original, que é sucesso, beleza? Já aproveita para se inscrever aí para receber mais notícias sobre a franquia Metal Gear, ok? Eu não sei vocês aí, mas eu particularmente gostei bastante de The Callisto Protocol. Eu sei que muita gente não gostou, tudo bem, sem problema em relação a isso. Principalmente em relação à semelhança com Dead Space. E aí, o engraçado é que eu vi, antes do jogo ser lançado no caso, eu vi muita gente comentando que tinha gostado do projeto exatamente pela semelhança com Dead Space. Lembrando que o pessoal que estava envolvido ali com o The Callisto Protocol também esteve envolvido com o Dead Space original. Então, assim, a ideia realmente era fazer uma coisa ali parecida, né? Já que já tinha tanto tempo que a gente não ouvia falar em Dead Space. Mesmo que depois a gente saiba que lançaram aí um remake do Dead Space e tudo mais, enfim. Até aquela época, não. Quando começaram aí a falar sobre o The Callisto Protocol, a gente nem sabia que ia existir um Dead Space remake. Inclusive, o próprio hype que foi criado ali em volta do The Callisto Protocol acabou alavancando o remake do Dead Space. E aí, muita gente, depois que esse jogo foi lançado, acabou criticando o jogo pela semelhança com Dead Space. Ou seja, antes de ser lançado, elogiavam pela semelhança, pela proposta e tal. Depois que foi lançado, falaram, ah, muito parecido com Dead Space, uma cópia e tal. Complicado, né? Não dá pra agradar todo mundo. Fato é que o game vendeu abaixo das expectativas, bem abaixo, na verdade, né? O jogo vendeu pouco mais de 2 milhões de cópias e, se eu não me engano, a meta era pelo menos 5 milhões de cópias. E aí a gente sabe, né? Os produtos, hoje em dia, eles precisam dar resultado. Eles não precisam necessariamente ser bons. Eles precisam ser comerciais. A gente vê muita coisa no mercado aí que não necessariamente é boa, mas que consegue ali um alinhamento com o mercado, consegue vender muito. E essa coisa acaba ganhando várias e várias continuações e tudo mais. E muita coisa que é relativamente boa pra muita gente, acaba não caindo nas graças do mercado aí. Acaba vendendo abaixo. E foi o caso aí do Decalistro Protocol. Não tô dizendo aqui que o Decalistro Protocol é perfeito. Ele tem também os problemas dele e tal. Mas, sinceramente, eu acho que ele merecia mais vendas. Eu acho que foi um jogo também que acabou tendo alguns problemas com a pirataria. Ele foi um jogo bem pirateado. Mas isso aí é uma outra história, né? Eu não vou entrar aqui na questão da pirataria. Foi só realmente uma informação adicional aí. Mas, enfim. Na última terça-feira, começaram a surgir vários rumores de que iriam existir algumas demissões dentro do Stracking Distance Studios, que foi o estúdio que produziu o Decalistro Protocol. Na sequência, a gente começou a ver algumas postagens no LinkedIn. Não foi informada aí a quantidade de demissões. Mas tem um monte de profissional postando coisas no LinkedIn, dizendo que tá saindo do estúdio e tal. É uma coisa bem complicada. Realmente uma situação bem triste. Tanto do ponto de vista das demissões, né? Os profissionais desempregados e tal. Mas também é uma notícia triste porque esse estúdio tinha se equipado, né? Ele tinha crescido. Reajustaram as metas. Trabalharam bem, na minha opinião, em Decalistro Protocol. Fizeram um trabalho interessante. Só que, infelizmente, o jogo não foi tão bem recebido. E isso tem um preço, né? O preço a gente sabe qual é. Então, só resta pra gente aí desejar boa sorte pros guerreiros. Porque talento, eles já mostraram que tem. Vamos aguardar aí o próximo projeto dos caras. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal jogando o Tactical Squad Swat Stories. Que é um novo jogo de tiro tático com temática policial ali. Bem aos moldes do SWAT 4, do Ready or Not e tal. Enfim, vocês conhecem bem esse tipo de temática. Eu trago vários vídeos aqui a respeito. Um jogo bem interessante. Tem ali alguns bugs e tal. Mas é normal, enfim, pra um jogo em fase de desenvolvimento. Aliás, difícil é encontrar um jogo que não tenha bugs nessa fase. Inclusive, eu vou dizer a vocês que o Tactical Squad tem até poucos. Em comparação a outros aí com orçamento maior, viu? Pois bem, essa semana aí os desenvolvedores anunciaram que eles estarão na conferência de desenvolvimento de games. Conhecida como Games Gathering. Que vai rolar agora em agosto. Muito provavelmente devem mostrar novidades aí sobre o futuro do game. Então, aguardem aí por novidades nos próximos dias, beleza? Como sempre, eu vou trazer absolutamente tudo aqui. Principalmente esses jogos. São jogos mais desconhecidos. São bons jogos, porém jogos desconhecidos. Que você não vê, assim, vários produtores de conteúdo falando a respeito. Na verdade, eu acho que não tem nenhum canal falando sobre esse jogo. Assim como na época do Red or Not, não tinha ninguém falando. Na época do Faluja, não tinha ninguém falando a respeito. Só eu que trago aqui. Então, pô, vamos apoiar aí. Vamos apoiar o canal. E vamos apoiar também esses novos projetos aí. Porque são projetos pequenos, são projetos indie. E precisam do nosso apoio, beleza? Como eu disse, eu joguei o jogo. Gostei dele, né? Acho que tem bastante potencial. Como eu falei lá no meu vídeo, que eu tava jogando ele. Acho que vai ser uma alternativa bem interessante pra quem gosta do Red or Not. Porém, o Red or Not, além dele ser mais caro, bem mais caro, ele também é bem mais pesado, né? Então, esse jogo aqui tem a proposta de ser mais leve, um jogo mais simples. Vai rodar em máquinas mais humildes, digamos assim. E também vai sair por um valor mais interessante, né? Só lembrando que você pode jogar ele agora mesmo, se você quiser. Totalmente grátis. Basta ir lá na Steam, procurar por Tactical Squad Swatch Stories First Shot, beleza? Vai lá, baixa, testa, porque vale a pena. Muito interessante mesmo. Dá uma olhada também no vídeo que eu fiz aqui sobre ele, que vocês vão ter uma ideia melhor sobre ele, ok? Ah, e tá disponível apenas nos PCs, né? Infelizmente, o pessoal sempre pergunta aqui, ah, vai sair pra qual plataforma e tal? Vai sair pros PCs. Pelo menos por enquanto, né? No futuro a gente não sabe. Beleza? Então é isso. O Papo Tático de hoje teve menos notícias aí, porque foi uma semana menos movimentada e tal. Mas eu tentei cobrir aqui pelo menos algumas, que eu julguei ser mais importantes aí na semana, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.